oi gente! Hello! Rodrigo! Gabi! Hugo! Ju! Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e hoje vamos assistir ao episódio 18 de Lost chamado Números. O Hugo pegou um leve spoiler. Não fala. Não, 15 anos atrás, tipo quando era criança, tá ligado? Um leve spoiler, ele viu alguma coisa sobre um número que pode fazer parte de Lost. Exatamente. Não fala qual número é. Não, relaxa. Teve um que ele ficou falando da tatuagem do... É, e a tatuagem do Jack. Mas eu também não vi o número. Quanto menos a gente falar sobre isso agora, eu só quis dizer que o nome do episódio é Números. Ué, pode ter a ver ou não. Ah, que isso, pô. Não tô te prometendo. Essa série é meio, né? É, vamos lá. Bota as pegadinhas, vamos lá. Patreon Fora do Brasil, apoia-se aqui no Brasil pra ajudar demais a gente e ganhar episódios antecipados e vídeos exclusivos. Beleza? Mas da onde que vai ser esse número? Não tenho ideia. Eu ia perguntar no episódio passado. Falei, e aí, mano? Largou o bunker? E aí? O Danieli. Tá. Bunker e o Danieli. São as coisas que ele relembrou. E aí? Olha só um pouquinho. Olha só pra ver. Você quer o que agora? Você quer fazer o snowman? Ele quer que você holde o bairro tighter. Eu que... Você pode usar algo para mandar um número de confinças para algum shift que pode ser correto. Como um S.O.S.? Ok. Eu vou perguntar o Said, mas ele não tem nada com o poder. Não disse que o Said tinha baterias francesas? Absolutamente não. Eu não estou perguntando. Líricas de canções, misturadas com equações. Shannon a traduziu. Isso significa território escuro. Isso parece um lugar que você gostaria de visitar? Eu não disse isso. Eu não disse isso. É. 4, 8, 15, 16, 20, 30. Vinha ali. Essa é a história do Rory. Mas é a história dele. Um momento, mamãe. Estou fazendo algo agora. Eu espero que você não assista essas g-string mulheres de novo. Se você quiser eu morrer aqui, você tem que respeitar minha privacidade. E não, eu não. E será que ele ganhou uma loteria? Ah, pode ser por isso que ele apareceu na TV. Ao menos tenta comer melhor. Você está ganhando peso de novo. O cara é minha mãe total, pô. Não, espera aí. São como uma loteria, velho. 4, 8, 15, 16 e 23 com o mega número 42. Quem tem seus números tem um ou vai compartilhar em um jackpot próximo. Será que foi por isso que ele falou para o Walt que ele vai pagar aqueles tantos milhares? Total. Que maravilhoso, velho. Meu Deus do céu. Ele está devendo 83 mil para o Walt. Muito bom, velho. Muita gente já jogou esses números aí. Sério? Sério. Ah, cara. Tem alguém que ganhou? Será? Acho que... não sei. Conta aí para a gente, galera. Vamos dar uma olhada depois também. Oi. Ele é muito fofo. Como é que ela sabia os resultados do negócio, velho? Não é? Ah, então é por isso. Tá bom. Ah, é a mãe dele toda pimposa agora, né? O velho tá ruim. Vai de base. Meu Deus, velho. Desculpa, eu estava... Você vai para onde? Eu não. Bem, sim. Não, eu poderia usar um pouco do que ele foi fresco. Mano. Eu poderia usar um pouco de tempo em casa agora? Sim. Putz, será que ele vai aturar a Daniela, velho? Eu estou cansado. Não. Você tem um segundo? Ah, sim, claro. Eu estava me perguntando se você fosse livre para me ajudar com um pequeno projeto. Eu? Sim. Eu estou quase nove meses, morrendo. Eu não consigo ver a água toda a praia. Você poderia pegar o sol? Porra, locão, mas não tinha outra pessoa, não, velho? Exatamente. Acho que tem que ser a Ellington, né? Quando você vai voltar? Nós podemos conversar com ele antes da noite. Por quê? Você está preocupado por mim? Não sei se eu não. Tirei o Ian, algum deles vingou bem assim na carreira? A Evandia, a Kate. Ela é a Vespa do Homem-Formiga-Vespa. Fez o Hobbit. Caraca, é real, né? Cara, é minha mãe total, velho. Eu? Eu a veneno. Eu sou o que seu pai? Eu sou o que? Aí você está na carreira? Por mim? Você está me estressando por um foguete? Man, era uma freakta. E Diego? De volta de casa? ela para oa... Fiz? Não me engano essa coisa para mim. Eu estou dizendo, eu sou muito bom. Ever since I won the lottery, it's like we've had nothing but bad luck. The money's cursed or something. Blasphemy. You know very well we are Catholic. Minha mãe, né, cara? Ok, we're almost there. Here, put this on. O cara comprou um Hummerzão e é isso, velho. Take off your blindfold and get a look at your new dream. No, não é possível, velho. Ah, he's my uncle. Ah, tadinho, velho. Hugo, do I smell smoke? Ah, crap. O que é isso, velho? Drop the phone, move away from the vehicle. No, 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 it's the house. Do it now, turn around. Meu Deus. No such thing as curses, huh, ma? And anything you say can and will be used against you in the court of law. For the school of law. Yo! French chick! And you are now the majority shareholder for a box company in Tustin. A box company? Uh-huh. They make boxes. Não é a empresa do Loki? Caraca, velho, que... Ué, ele não trabalhava numa empresa de venda de caixas? Pra uma empresa? Ah, é? É, pô. I still can't imagine how the police mistook you for a drug dealer. Bad luck. What, you don't believe in jinxes? You know, curses? I'm an accountant. I believe in numbers. The winning numbers, what'd you use? Somebody's birthday. Phone number. No, it's nothing. It's just something that I, uh... That's it. It's not the money, it's the numbers. You know, there is no such thing as a... Então tá. Por que esse bicho tá em choque, mano? Acho que tu tem que ler o livro aí? Cobrado pelo Walt, otário. Se o Walt não quer ir embora, por que que ele tá ajudando o pai dele? Acho que ele se arrependeu. Hum, tá. Eu acho. Apareceu no final do episódio. Acho que era armadilha, né? Chegou um javari. Hum, hum. Armadilha de urso? Uhum. Don't move! If you take your weight off it, it will release that. Hum. Oh, man. I can make it. Hurley? Meu Deus, man. Get out of the way, I'm spry. Meu Deus, man. Hurley, stay put. Hurley! Hurley! Don't even... Hurley! O cara é bom. Respeita o gão, carai. Hurley, seriously. What's going on? Nada. Fine. Perhaps I should take the lead. Excellent notion. O Thiago ainda passou puto com o bicho, velho. Porra, é lógico, velho. Tá todo mundo colocando a vida em risco. Aham. É. E ainda não quer falar o motivo. Exatamente. Gente, o avião caiu por conta dele. Tá decidido. Possível. Não, mas também, porra. Não. Não faça isso agora. Deixe o bicho para outra vez, cara. 5 minutos. Tudo que eu preciso... É 5 minutos. O que eu preciso... É 5 minutos. Com um dos pacientes aí do... Ah, mas não falou quem que é, né? O nome é Leonard. Tá. Ele que falou os números. Tá falando os números. Olha, Lenny, eu tenho que saber. O que significam os números? 4... 8... 50... 20... 42... 4... 8... 50... Parece uma coordenada meio esquisita. Mas eu não sei. Desde que eu ganhei a loteria com esses números. Você usou esses números para jogar a loteria? Você não deveria ter feito isso. Você abriu a caixa. Eu o que? Você deveria ter usado os números. Por que não? Isso não vai parar. Você tem que sair dos números. Você tem que sair longe, longe longe. Você ouve? Você ouve? Não, não entende? O Husam, também. Ele ouviu eles. No Kalkali. 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 Na Austrália. Tá porra, velho. A culpa é do... Foi mal, velho. Eu nunca mencionei alguma coisa sobre uma ponte. Eu nunca vi isso antes. Meu Deus do céu, velho. Hurley, o que você está fazendo? Relaxa. Eu só vou ver. Se ele passa, todo mundo também, velho. Não, não. Dudes, calma. Esse é o problema. Ele não sabe se ele vai passar, né? Aumenta de tensão, velho. Mas a ponte é segurada só de um lado, velho. Aham. Nossa, daí eu ia engatinhando. Eu nem entrava nessa ponte. Não, eu também não. Nem a palma. Nem a palma, velho. Conseguiu. Eu aposto dezão que alguém vai se lascar nisso aí. É, então. Se está com ele, vai fazer essas peripécies aí. Ele é azaradão. Não, mas se pá, ele ter chegado na ele, mudou isso. Será? Ei! Ei! Se você pode fazer isso... É agora. Mas... O azar, na verdade, são as pessoas em volta dele, né? Com ele, não. Ah, então. Não, mais ou menos. Ele foi preso, né? É verdade. É, mas aí ele ganhou o dinheiro da polícia. Eu não ia nem fuder ele. Não, é que nem isso. Beleza. Dor de um lado da ilha e dor do outro. É agora que a série começa. É agora que a série começa. E ele bolado, que chama ele de louco, hein? Bolado. Olha, velho. Não sabe o coragem com a covarde, velho. Tava na série, mano. É igualzinho. A mulher. 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 Orra. Faz sentido o que você falou, velho. Que nada acontece com o bicho em si. Qual é? O que aconteceu aconteceu? Ele acredita que era todo porque ele usou esses números. Você ever encontrou uma maneira de fazer isso? Eu morro. Ele colocou uma arma em sua boca e pegou a trigger. Eu estou com a mesma cursa. Curse? Não há cursa. Você acha que eu ainda tenho meu leg? Se Sam tivesse tido o número de beijos, você acha que as ruas não aconteceria, que as homens não terão, que as pessoas não terão? Bem, sim. Você vai fazer sua própria sorte, Sr. Reyes. Não se culpem nos números. Não, tia, foi mal. Esse áudio que eles ouviram era da francesa, então. Também. Foi há 16 anos, né? E o cara era da marinha? É, e quando o Said ouviu, ele disse que também estava há 16 anos rolando, né? Sim, sim, sim. Eu fiz isso. Outra f... Rendered animal fat. Você fez gelo. Uau. Como é que isso vem? A sua memória? São em pedaços aqui e lá. Nada que faz sentido. Bem, talvez eu possa ajudar. Eu espero que ele vai dar a pomadinha, dar um sinal de novo pra ela. O moleque vai sair doidão já. Caralho. Um sistema de segurança. Cara, explodiu o negócio dela. Será que o bunker daquela portinha era isso? Será que ela está ali o tempo todo, velho? Não, é pra contar. Beleza. Eu acho que não é pra contar, hein? É ele correndo. Meu Deus. Bora, Honey. Bora? É maluca. O que esses números significam? Por favor. Eu não sei. O que? Você não sabe? Ok. O que? O que? Talvez é um monstro. Talvez... 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 segura, meu velho. O cara é bom. Nossa, o cara estava dentro então, mano. They're cursed. The numbers of what brought me here. I've lost everything. I suppose you're right. They are cursed. Thank you. You have no idea how long I've been waiting for someone to agree with me. Oh, God, thank you. Thank you. I'll go and find you. No, no, no. We'll go. Go where? Huh. Need a battery? She says, hey. Caraca, meu irmão. You think of a name yet? Oh, little flambezo. Ah, que fofo. It's my birthday today. Why haven't you told anyone? I'm pregnant, single, and on an island in the middle of nowhere. Yes, yeah. At least your birthdays will be close together, you and your baby, and that's good luck. Yeah? You think? No, they know, amiga. Desculpa. It's a cradle. Happy birthday, Claire. Ah, very lucky. I know food's scarce, but your shirt? When you find a laundromat, let me know. I think the plane crash might have been my fault. Don't be daft. How could you possibly? Hey, before we came here, a lot of bad stuff used to happen whenever I was around. Pô, ele tava tentando contar, irmão, só que você interrompeu ele, pô. Coitado, véi. Eu tô pistola com o Charlie agora. Agora foi pra páia. Nem f... Não. Foi daí que a transmissão veio, será? Ou tem alguma coisa aí dentro? Não, que tem alguma coisa aí dentro? Imagina. Não, Rodrigo Pô, Rodrigo Pô, o que que você... Mano, já dá o play no próximo. Vamos lá. É, exatamente. Isso aí, concordo, Rodrigão. Disse tudo, véi. Caraca, véi. Eu não tenho nem ideia, véi, do que que liga esses números. Mano, eu acho que tem alguma coisa ali, aqueles números, véi, sei lá. Tem alguma coisa que tá ali que não é pra sair, tá ligado? Vamos ver as ocorrências dos números. E eles ocorreram desde os primeiros episódios. Mas separadamente ou...? Separadamente. A recompensa pela Kate era 23 mil dólares. 23 é um dos números. Foi aí que aloprínse, mas isso aí. O Loki tá paralítico há quatro anos. O número do voo é 815. 8 e 15. 23? E somando dá 23. Além de ser 8 e 15, que são dois números, dá 23. Foi isso que eu alombrei na vez passada, do negócio do voo. E também tem a copiadora do Charlie também. Que era C815. C815, isso. Tem também a caixa de depósito lá no banco, que a Kate guardou o aviãozinho. Era 815 o número da caixa. Olha aí. Caraca, meu irmão. A transmissão tá rolando há 16 anos. Teve mais, assim. Eu devia ter feito o dever de casa e anotado. Mas e o 42? O 42, quando ele apareceu, ele apareceu num quadradinho, velho. O 42, é. O mega número. O mega número. Mas não, não é só isso, velho. Não é possível, mano. E nego, a gente tinha cavado aquele bunker ali pra achar aquele número? Ou, tipo, só foi a foto mostrando assim mesmo a câmera? Ah, é porque... Tipo, parece que tá meio descoberta aquela parte que tá o número, que parece que não estava antes, né? É. Ah, ali eu acho que é o Loki e o Bunny cavando mesmo. O Loki e o Bunny cavando. Véi, aquele número tá no bunker. Tá no bunker. Tá no papel que a Daniela escreveu, que é a transmissão que tava rolando. Parece que essa transmissão, então, era uma transmissão desses números que atraíram ela pra ilha. E esse bunker, provavelmente já tava lá, vó. Ela não construiu um bunker, não enterrou um bunker, nem a pau, velho. Então alguma coisa já aconteceu naquela ilha antes. Não, acho que aquilo não foi dela, não. Com certeza. E aí, tipo, pô, por que aquele bunker tá ali com os números mocados, entendeu? Tipo, e o nego não sabe como é que abre aquilo ali, velho. Não, mas olha o absurdo da situação, cara. Tipo, o Hurley ganhou na loteria usando esses números. Tipo, eu acho que isso é o mais absurdo. Porque, tipo assim, os números tem uma transmissão falando e tá lá no bunker, você consegue achar uma relação, assim. Né, tipo, beleza, sei lá, vai que... Quais são os números? É 4, 6, 8... Não, 4, 8, 15, 16, 23, 42. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Isso. Agora, o Hurley jogar na loteria. Porque um cara, o cara, ele pegou... Eu tava repetindo os números. É, os números do cara do hospício. E o cara ficou repetindo. Ele não era da Marinha junto com o marido da mulher? Sim, ele também ouviu, teoricamente, essa transmissão. Daniela não tava num navio indo pra lá? Pra ilha? Não, indo, aí achou... Tava indo pro Taiti, eu acho. Isso, ela ouviu os números e o navio... Foram atrás. Não, eu acho que ela não estava junto deles. Peraí, um de cada vez, fala. Possível esses dois malucos tavam dentro do negócio. Dentro do navio. Eu acho que não, porque ela disse que eles só ficavam na estação da Marinha, então tipo, ela disse que era um tédio, então eu acho que eles só ficavam em um lugar parado. Acho que eles não estavam no mar, entendeu? E ele só ficava ouvindo o rádio, até que ele ouviu isso. E aí entrou em parafuso. É isso que vocês falaram aí no meio. O Hurley... A má sorte é com quem tá em volta. O próprio Hurley sabe que não vai acontecer nada com ele. Por isso que ele teve coragem de sair da armadilha, ir na ponte. É, faz sentido. Ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Só que... Cara, mas olha a distância disso, tá ligado? Todo mundo, ó... Todo mundo interligado nessa parada, nesse seriado, de alguma forma, antes de estar na ilha. Tá ligado? E se a gente conseguir chegar nessa conclusão. A gente viu o Hurley na TV no episódio do dia. Não, foram muitas coisas. A gente viu o Boone lá encontrando o Sawyer, o pai do Jack falando do... Com o Sawyer. É, o Jack no aeroporto, na frente do Jim, entendeu? Isso aí eu ainda acho de boa, porque assim, eles estavam pegando o mesmo avião, assim, tá na mesma fila do Jack. É, pode ser também. É, mas assim, é... Sempre tem uma relação, saca? Sim, sim, eu entendo o que você tá querendo dizer. E tem alguns aí que são bizarros, tipo o do Sawyer com o pai do Jack. Pois é, cara. E agora imagina, tipo assim, eles estavam... Rolou essa transmissão. Aí o Daniel foi ver esse negócio, ficou preso na ilha por causa desse número. Aí, tipo, a pessoa que tava no negócio da marinha lá, ouvindo esses números também, o maluco se matou, o outro ficou doido, o Hurley conheceu o maluco doido, ele jogou esses números na loteria e parou na mesma ilha, tá ligado? Sim. No avião, tipo, o que, véi? Você consegue formular uma pergunta pra eu colocar na lista de perguntas? Que? Só isso. Que? Que diabos são esses números? É, que? O que diabos são esses números é uma boa. Contudo, você também falou que gira em torno desses números na série, praticamente, tá ligado? Eu falei? Sim. Você falou que... Não, vamos reformular essa frase, essa oração. É que eu não lembro dessa frase. Entendi, entendi. É o que eu disse que os números apareceram... Desde os primeiros episódios, entendeu? E é verdade, isso é verdade, isso rolou. E aí tem o 5, né? Que tá no braço do nosso amado Jack. Tem o 5 no braço do Jack, é. Que não tá nos números. É, não é um dos números. É, não é um dos números. Mas tem o 5 e tem um bando de desenho ali em volta, velho, que a gente não consegue... Eu não consegui ver direito, velho. São quantos números, é? Quatro? Seis. Seis números. É, quatro, oito, quinze, dezesseis, vinte e três, quarenta e dois. E tem o negócio da pedra negra agora, que a galera tem que descobrir. Ela falou de novo, né? Ela falou de novo da pedra negra. Aí veio a doença, o que será essa doença? Só que ela falou que a estação de rádio, sei lá, é nessa pedra negra. E aí veio a doença, o que seria essa doença? E que foi, ou seja, ela conseguiu ir lá porque é ela que trocou. Eles ouviram ela pedindo socorro, só que antes eram os números sendo repetidos, né? Isso, isso. Exatamente, exatamente. Será que essa gravação dos números era alguém tentando passar essa transmissão pra chegar na ele e ver o que tinha dentro daquele bunker, porque ele leu esses números no bunker? Ah, eu acho que não seria algo tão simples assim. Sei lá, vai que a doença tá ali dentro, alguma coisa que eles chamam de doença, tá ligado? Bola, bola, assim, ligando os fatos que você tá... Ah, claro, tudo teoria, não tenho certeza de nada nessa brincadeira. Será que a doença é o que esses monstrão... Será que é, tipo, esses monstrão aí... Não, não, não vou suplar. É, tipo, é o que transformou, é o que as pessoas se transformaram, que estavam juntos com ela. E viraram... O time da francesa, você disse. É. Que viraram monstros por causa dessa doença. Isso. É uma teoria também. E eles eram cientistas, né? Ah, não, véi, só semana que vem agora, nem sei semana que vem. Mais uma, mais uma, mais uma. Tá caladinha. Eu tô tentando... Mano, e se eu viajei, eu vou ficar pensando nisso a semana inteira, eu falava, véi... Eu vou rever esses episódios todos que a gente viu, velho. Você não lembrava de nada disso? Você que chegou a ver essa temporada? Não, esses detalhes eu não lembro. Lembro de pouquíssimo, né? Lembro de quase nada. Qual foi o primeiro ano de Lost? 2004. Eu tinha 12 anos, velho. Qual a chance de eu lembrar? Nossa, eu tinha 7, velho. É, não vou falar quanto eu tinha. Eu tinha 28. É, o quê? São quantos episódios, a primeira? A primeira temorada tem 25 episódios. 25. Então a gente não tá... Ué, esse episódio me arrebentou, velho. Caraca. Não, mas assim, e na real, o último episódio é duplo, então na verdade são 24. Meu Deus, velho. Como que a gente vai terminar isso? Falta pouco pra chegar no... Galera, final de ano ninguém vai viajar, velho. Não quero nem saber. Ah, meu filho, vai ter recesso lá na escola. Vai, vai ter recesso na escola. Fechou, velho. A gente traz um monte de rabanada. Moça, a gente foi aqui na sala só colchãozão aqui, se odiar, ó. Uma live de Natal. Uma boa. Edição especial Natal. Fiquei fantasiado também aí, velho. Galera, o link pra essa enciclopédia tá aí na descrição. Eu ganho uma pequena comissão se você comprar por esse link aí da Amazon. E não se esqueça que no nosso Patreon e no nosso Apoia-se aqui no Brasil, vocês têm acesso antecipadamente aos episódios que a gente já gravou, tá bom? E lives junto com a gente também. Muito obrigado, é isso aí. Deixa o seu comentário. Valeu, valeu. Tchau.